O 14º Salão Nacional de Arte foi aberto na noite desta terça-feira, às 20h30min, no MAC, Museu de Arte Contemporânea de Jataí, com a presença de artistas provenientes dos estados de Goiás, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná e do Distrito Federal, tornando factível a troca de ideias e aproximação de artistas e público. As obras vão desde pinturas a instalações diversas. O júri de seleção dos trabalhos inscritos para o Salão foi composto por Ednei Antunes, Sandro Torres e Clara Lima. Ao todo dos 523 artistas inscritos para o Salão Nacional de Arte de Jataí, 22 selecionados estão expondo suas obras nesta mostra. Há exemplo da artista plástica Yolanda Cipriana de Ribeirão Preto, que teve a sua obra como referência especial do júri. Fiquei muito feliz, já é a segunda vez que eu participo aqui de exposições, e a minha primeira vez aqui no Salão, que é um Salão realmente muito reconhecido, e gostei muito de ter recebido essa premiação. O Salão contempla os três primeiros colocados, eleitos pelo júri, com uma premiação de 4 mil reais cada. Entretanto, para os artistas, o mais importante é o reconhecimento do seu trabalho, nessa mostra que é uma vitrine nacional da arte contemporânea. Formado em escultura, este artista, da cidade de Castro, no Paraná, o qual, além de ter sido um dos 22 selecionados, também foi um dos três premiados, tendo sua obra de fundo, falou da grata surpresa ao chegar para a abertura do Salão. Foi uma surpresa, porque esse modo como o Salão acontece, a premiação acontecer no dia da abertura da exposição, é muito interessante, porque acaba criando uma expectativa, assim, eu acho que tanto nos artistas, quanto na população, no espectador que vem visitar a exposição. Para mim foi uma surpresa, bastante agradável, ainda mais tendo um trabalho contemplado com o prêmio, no meio de tantos outros trabalhos de qualidade, a exposição está super consistente, então fiquei bastante feliz com essa premiação. E a premiação para o artista traz uma surpresa maior ainda, porque ele só sabe na hora, quando chega para a abertura. Exatamente. Quando eu acabei de ficar sabendo, através de uma outra artista, eu entrei aqui na exposição e não tinha ainda me deparado com a etiqueta do premiado, mas foi muito bom, muito gratificante, assim, porque o prêmio acaba dando uma... sinalizando como é que a produção está acontecendo, né? Então, são juros competentes que acabam dando um parecer se o trabalho tem qualidade, funciona, conceitualmente ou esteticamente, ou seja lá pelas questões que ele se apresenta, né? Essa interação proposta pelo Salão Nacional de Arte de Jatai mostra a importância da descentralização da arte contemporânea dos grandes centros para o interior, destacou a diretora do MAC, Clara Lima, ao falar da abertura desta 14ª edição do evento. O Salão Nacional de Arte já é um evento que está na sua 14ª edição. O Museu de Arte Contemporânea, ele solta o edital a nível nacional e esse edital é para os artistas se inscreverem para o Salão. Então, o Salão, ele é da cidade de Jatai, tem uma premiação de... são três prêmios de 4 mil reais cada. Então, os artistas que enviam, eles não enviam só pensando em premiação. Essa premiação, para eles, o dinheiro talvez seja o menos importante, mas a visibilidade, a vitrine que é ele mostrar o seu trabalho para o país inteiro, que ele foi selecionado, que o seu trabalho foi reconhecido, isso é importante para o artista. Então, e para a cidade é importante ter essa coletânea de obras do país inteiro, de artistas que vêm de outras regiões, prestigiar o salão, vêm montar o seu trabalho, participar da abertura e essa vivência, essa troca de conhecimentos com o público no dia da abertura, com os artistas, é importante para a cidade, para esse desenvolvimento da arte no município. Então, o município, ele tem que ter essa responsabilidade de mostrar a arte contemporânea, porque temos o Museu de Arte Contemporânea, que é o único museu do interior de Goiás, e já que estamos com essa função de divulgar, mostrar, pesquisar a arte contemporânea, então o salão, ele contribui muito para isso, que é essa troca de experiências. E essas experiências, às vezes, elas ficam centralizadas nos grandes centros, Por isso que é importante descentralizar a arte para o interior também, e já está aí, só tem a ganhar com isso. Como vitrine nacional para a arte contemporânea, o salão abre as portas para os artistas em diversas categorias, tais como desenho, pintura, escultura, gravura, instalação, videoarte, performance, objeto e fotografia. Essas artistas, de outros estados, ao lado de suas obras selecionadas para o salão, também falaram do orgulho de poder estar nessa mostra nacional em Jatai. É um orgulho, primeiro, né? Um orgulho, porque ser selecionada em um salão é legal, mas em um salão de Jatai, eu já percebi que está refinado, sabe? Eu estou muito feliz por isso. É a primeira vez que expõe aqui? É a primeira vez. Já tentei algumas vezes, não passei, agora entrei. Feliz demais. Muito feliz de ter sido selecionada no Salão Nacional de Jatai. Agora, entre 523 artistas, é um privilégio para a senhora. É, realmente eu fico bem feliz. Na verdade, eu comecei na arte há pouco tempo, eu sou ceramista e esse é o primeiro trabalho, assim, de uma instalação na qual eu estou com material híbrido, que é a cerâmica, que são as garras cerâmicas e esses objetos em tecido e fibra de poliéster. Esse hibridismo que eu faço com a cerâmica, que é algo rígido, e o fofo do tecido que formam esse mizanabime. A solenidade de abertura do salão, com a apresentação dos artistas selecionados e dos jurados, foi presidida pela diretora do MAC e contou também com a presença do secretário municipal de cultura. Marquinho Carvalho falou do orgulho para a Jatai em sediar esse Salão Nacional de Arte Contemporânea, de conceito nacional. Você acabou de ouvir o depoimento de vários artistas, tem artistas aqui do Paraná, de Minas Gerais, no caso de Belo Horizonte, de São Paulo, de Brasília, enfim, artistas que vieram a Jatai, mesmo sabendo que poderia ou não ganhar o prêmio máximo, mas que estão selecionados, dos 523 trabalhos escritos, são 22 que estão aqui selecionados, mas os artistas vêm a Jatai para prestigiar o salão, e o que nós ouvimos ali de todos eles, o Salão Nacional de Arte aqui do MAC ganhou de fato uma projeção nacional, então muito respeitado pelos artistas. Isso é muito legal para a Jatai, que desenvolve esse trabalho há 14 anos, que é o único salão de arte contemporânea do estado com essa longevidade. Então, para nós jataienses, para nós que militamos na área cultural, para a Prefeitura Municipal de Jatai, para a Secretaria Municipal, é motivo de muita alegria abrir mais uma edição do Salão Nacional de Arte do MAC. A mostra dos 22 artistas selecionados, dentre os quais Isaltino Guimarães e Melina Ferreira, ambos de Jatai, fica em cartaz no MAC até o dia 15 de agosto. A visitação pode ser feita de terça a sábado, das 8h30 às 11h e das 13h às 17h. A entrada é franca e vale conferir.